Fala galera, beleza? Jadson na área, vamos para mais uma aula do canal Aprendendo Mais a Net Se você é novo por aqui, já se inscreva, porque aqui a gente tem várias aulas sobre Photoshop Sobre temas diversificados, vocês vão gostar bastante do canal E é isso aí, vamos para mais uma aula Meu Instagram vai estar na descrição caso você queira solicitar um orçamento comigo Caso você queira tirar uma dúvida, chama no meu Instagram, link na descrição Lembrando que o projeto vai estar disponível já hoje para o pessoal da Central do Design Os assinantes da minha plataforma Premium, tá? E após uma semana vai estar disponível gratuitamente no site do canal Que é o site Aprendendo Mais a Net Se você não conhece, esse aqui é a minha plataforma Premium, tá? É menos de R$40 por mês R$37,00, tá? Você pode estar baixando diversos arquivos, ó Diversos arquivos você pode estar baixando aqui A gente está sempre atualizando aí, olha que top essa arte aqui, ó Top, 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 top Tá? Você baixa ela aí Sem preocupações, tá? Meus amigos, você já baixa aqui, ó Tá? Rapideira você vai baixar, ó Vai baixar vários arquivos, tá? É... Inimitado, tá? Você pode baixar o site Ó, você pode fazer uma assinatura e baixar o site todo de uma vez só Pronto É isso aí Já revelei Revelei até o segredo para vocês aqui Agora vamos para a nossa arte, né? Vamos para a nossa aula Tá? Calma aí, galera Só um minuto Bom, vamos lá A gente vai criar hoje uma artezinha de... Primeira do ano, né? Primeiro baile do ano Ali e tal Primeira festa do ano Vamos lá Novo arquivo Eu vou fazer aqui, ó De 1536 por 1920 Resolução 300 Vou dar um criar aqui E agora a gente já vai trabalhar aqui Vou pegar aqui Vamos ver Eu vou pegar aqui... Eu tenho um background aqui Muito bom que eu gosto de usar Vamos lá É... Vai estar disponível para vocês, né, galera? Essas imagens aqui Vou liberar já todos os elementos que eu estou utilizando Eu vou liberar já para vocês E o PSD eu vou liberar depois, tá? Ó, aqui a gente já tem o nosso background Eu vou pegar... Olha só como é simples a criação de uma arte, tá? Vou mostrar aqui para vocês Você vai pegar aqui... Eu vou arrastar esse aqui para cá, ó Clique, arrasta, colocar aqui mais ou menos Que vai ficar aqui Correto? Que vai ficar aqui Vou dar um CTRL J E o outro vai ficar aqui na frente Show! Vou pegar aqui Esse da frente vai ser desfocado Ó, desfoque E eu preciso de mais objetos para desfocar ali nas laterais E aí eu posso utilizar o quê? As taças, tá? Coisas que tem a ver aqui com... Com dourado e tal, né? Essa pegada Correto? Ó, clica no lado direito do mouse Virar horizontalmente Ele vai espelhar aqui para a minha imagem Beleza? Vou arrastar para cá Vou colocar os elementos aqui Essa aqui de trás também vai estar desfocado, tá? O BG eu vou desfocar ele um pouco Desfocar o oceano Show! Aqui Vou desfocar esse aqui também, tá? Menos, tá? Menos desfoque Mas eu estou um pouquinho desfocado E esse champanhe ele vai estar focado Tá? Eu vou só diminuir aqui ele Que não tem necessidade de ele ficar tão... Agora seguro o alt Clico, puxo Vai duplicar Ctrl T Clico no lado direito do mouse Virar horizontalmente Ok Vou pegar agora a foto dos artistas, né? Que a gente vai estar aqui Olha só Vou pegar a foto do MC IASP Colocar mais ou menos aqui Vamos pegar a foto aqui também do... Zé Felipe Vamos procurar uma coisa bem... Pop Arrasta a foto É... Selecionar assunto aqui Selecionou, ó Vai selecionar, calma Venho aqui em criar máscara Converto como objeto inteligente Venho aqui em filtro do Camera Raw Vou... É... Jogar aqui claridade Aumentar as sombras Diminuir o realce Puxar um pouco para o amarelo Aumentar um pouco de exposição Textura Um pouco mais de textura É... Redução de ruído Um pouco a coisa E nitidez, tá? Ok Olha só a mudança dessa foto Top, né? Posso converter de novo Como objeto inteligente, tá? Para não ficar Toda hora ele Ó A gente deixar mais ou menos aqui Agora a gente vai pegar aqui O Daniel Tá? Vamos pegar aqui O que eu encontrei aqui, né? Só que a gente vai fazer o seguinte, galera De repente... Não, assim mesmo Na frente do Rian, será? Ou o Rian aqui na frente dos dois Contra o T Vamos pegar uma reguinha aqui Colocar mais ou menos aqui O Felipe A foto do Daniel A gente pode aumentar E deixar ele mais ou menos aqui, ó Só que aí a gente teria que jogar o Zé Felipe ali para a ponta também Daniel Daniel para cá Certo Essa foto do Daniel A gente vai fazer o seguinte, galera Vai dar um trabalhozinho Aliás, vamos fazer um teste Colocar a matiz de saturação em cima Clica no lado direito do mouse Cria a máscara de corte Vamos pegar aqui a tonalidade verde E tirar a saturação É... Ficou legal Ou a gente pega esse verde aqui Deixa com saturação Mas troca aqui, ó Deixa meio que... É melhor a gente... Tirar e deixar preto ali mesmo, né? Fica melhor Ou branco Ou branco O que vocês acham? Vou pegar aqui verde E aumentar a luminosidade Agora eu coloco aqui Ctrl J Fica mais uma Não, não vai funcionar assim, né? Certo, já sei Vou pegar aqui Colocar um brilho e contraste em cima Criar a máscara de corte Aumentar bastante Aqui Ctrl I E aí eu vou pintar Onde eu quero que fique mais branco Tá? Ó Certo Bacana Vou agrupar tudo isso aqui, ó Converter com um objeto inteligente Opa Apertei no lugar errado Filtro do Camera Raw A gente vai jogar aqui, ó Vamos colocar aqui o que? É... Claridade E tal Tirar um pouquinho de saturação Show A foto do Rian A gente não mexeu Vamos pegar ela aqui Fazer o mesmo processo Tudo Rian Já joguei mais Contraste ali Que era o que eu tava precisando Vou vir aqui Visualizar Novo layout de guias Aqui, ó Guias Novo layout de guias Quatro colunas E quatro linhas Que eu quero ter uma Uma ideia aqui De como tá esses posicionamentos, tá? Pôr uma linha aqui Mais ou menos E outra linha aqui Mais ou menos Deixa eu ter uma ideia aqui Certo A foto do Zé Felipe Tá com mais sobra, tá? Vou pegar aqui Essa aqui E arrastar ela mais pra cá Tá? Pra ficar assim, ó Meio que igual, tá? Vai sobrar um espacinho aqui Grande até Então vou pegar do Daniel Ctrl T Virar mais pra cá E deixar ela mais ou menos assim E puxar mais pra cá Certo? E a do Zé Um pouquinho mais pra cá Show Beleza Agora Ctrl H Pra tirar as regras Pra facilitar a nossa visualização, né? Acho que essa foto do Rian Eu posso puxar mais pra cá ainda Aí, ó Agora acho que tá melhor Apesar da foto do Rian Não tá tão centralizada Eu acho que ficou melhor De posicionamento Vamos pegar agora, galera Aqui, ó Criar uma nova camada em branco A gente pega a cor preta aqui No brush Aliás, pode ser aqui É um escuro, tá? Seguro o Alt Clico Puxo pro lado aqui, ó Tá? Criar esse sombreado Ctrl T Seguro o Shift Vou clicar aqui E puxar aqui pra cima Fx Sobre a posição de cor E vou vir aqui Certo? Olha só Beleza Vou converter isso aqui Vamos organizar nosso projeto, tá? Colocar aqui BG Mais Elementos Colocar aqui Fotos Fotos E aqui Relógio Frente Certo? Vamos pegar aqui Atrás das fotos Criar uma camada em branco Pegar a cor branca mesmo Vou dar umas leves pinceladas aqui, ó Tá? Certo? Agora Deixa eu só me arrumar aqui, tá? Calma aí Eu vou vir aqui na foto do Daniel Vou vir aqui em brilho interno E vou aplicar aqui Ó, vou até restaurar o padrão primeiro Restaurar o padrão Colocar aqui Branco Cor branca mesmo O passe Aqui, ó Aumenta a opacidade E aumenta aqui um pouco o tamanho É só Tá? Só que esse aqui Deixa eu ver se Sobre a posição de cor Isso pode ser Sobre... É, brilho interno primeiro Como sobrepor, tá? Ok E aí... Aliás, calma aí Eu vou pôr um primeiro brilho interno Aqui como divisão Tá? Como divisão E aí eu vou vir aqui Clico no lado direito do mouse Criar a camada Vou separar esse brilho Aliás, eu dou um CTRL J nele Criar máscara de corte E esse aqui vai estar como Sobrepor Que ele vai Dar essa iluminada Né? Porém Eu vou criar uma máscara aqui Nesse E vou dar um CTRL I Crio a máscara aqui também E CTRL I Tá bugando aqui E aí eu vou pintar A área que eu quero que pegue, tá? Cadê o meu brush? Às vezes o Photoshop Começa a bugar do nada, véi Surreal Ele troca lá pra cima As paradas, né? Certo Vamos lá Ó E aí eu vou pintar aqui Pintar também a área Tá? Agora Opa Calma CTRL I nessa aqui também E aí A gente pinta aqui CTRL I aqui E a gente pinta também Vamos fazer Ó Calma aí Não tá errado CTRL I E vamos pintar aqui Assim CTRL I Vamos pintar Certo? Beleza Agrupar aqui a foto do Daniel Vamos fazer o mesmo processo Vai ficar do Zé Felipe Zé Felipe Brilho interno Já vai copiar aqui Criar camada Criar máscara CTRL I Vou pintar aqui essa área Tá? Duplica CTRL J Criar máscara de corte Opa Criar máscara de corte Sobrepor Essa aqui é a sobrepor, né? Esse aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho Ficou exagerado Agora do Rian Brilho interno Tá? Criar máscara CTRL I Inverte E vamos pintar aqui Tá? Show Beleza Agora Nós vamos fazer o seguinte Aqui a gente pega aqui E coloca aqui Aqui CTRL H Vamos só mexer nessas posições aqui Galera Certo Ficou melhor Acho que ficou melhor É que as fotos são diferentes, né? Tem essa Vamos renomear aqui Daniel Zé E Rian Beleza A nossa sombra aqui Vamos posicionar ela direitinho Agora Vamos colocar o título, tá? Vou colocar aqui, ó Primeira Ó Segura a arte do ano É Esse nome do ano Vai ser com Uma fontezinha mais Ó Pode ser isso aqui, ó Primeira do ano Não Uma fonte mais Aqui, ó Pode ser essa Também não Isso aqui, ó Achei a fonte Primeira do ano O nome primeira Vamos colocar um degradê aqui Um estilo de texto Dos meus aqui Ó Pode ser esse aqui Primeira E o nome do ano Pode ter esse metálico aqui É Eu vou liberar aí pra vocês, tá galera? Pode ficar tranquilo Vou tirar um pouco de sombra projetada Ok Primeira do ano A gente vai colocar aqui De um lado É 05 de janeiro Tusk A fonte é Tusk, né? 05 de janeiro É que eu tô usando bastante essa fonte ultimamente 05 de janeiro 05 de janeiro E aí eu vou segurar o alt Clico, puxo Coloco aqui na outra ponta 05 de janeiro 06 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 de janeiro Ah, pois foi de ser uma mais fina, né? 06 de janeiro Show E aqui também Já mais fina 06 de janeiro 06 de janeiro E aqui 06 de janeiro Também Tá? Ou assim Pô, fica diferente assim também Mas assim eu curti mais, tá? Ou a gente pode colocar o junto, né? Melhor Melhor Melhor, melhor Coloquei um pontinho ali E aí E aí Esse pontinho aqui, ó De divisão Vai separar aqui Um terço do outro Correto? Pô, aqui, ó Data, tá? Beleza Control T Opa Ok Control menos Primeira do ano Show Show Tá ficando bacana Aqui atrás, galera Eu vou pegar um Vou vir aqui Colocar uma partícula Aqui, ó Cadê? Tem as partícula boa aqui, hein? Negócio bom Aqui, ó Divisão Tá? Show Beleza Primeira do ano Tá grande demais ali Título Data Vou colocar aqui Atenção Belo Não, Belo Horizonte Belo Horizonte Pode ser Atenção Belo Horizonte Vamos pegar mesmo a fontezinha Não Vou pegar uma outra Eu baixei uma fonte agora pouco Logar Essa fonte aqui é bacana Logar Logo Aqui, ó Só que ela não tem assento, né? Atenção, Belo Horizonte Atenção, Belo Horizonte Vamos só pegar aqui, galera E tentar De repente Pegar isso aqui Show Selecionar Selecionar isso aqui Ctrl J Vamos ver aqui Chanfro Tá? Chanfro Restaurar o padrão Aqui, ó Beleza Aqui, ó Ok Criar uma Aliás Vamos apagar aqui um pouquinho Mais ou menos aqui Opa Vou achar mais duro aqui, ó Aqui Aqui Tá, tá, ó Converter com o objeto inteligente Pô Aqui, ó Felipe Aliás, pode ser com outra fonte A fonte que espalhe mais aqui nesse Esse meio, né? Olha só, Zé Felipe Ctrl G Vou fazer um teste aqui Vou fazer um teste aqui É Colocar uma sobra projetada Para destacar mais, né? Zé Felipe Segurar o ático Clico Puxo Sele SP E SP Vou tirar o nome de MC ali, só pá Daniel Tem que ter o nome artístico Senão vai ficar estranho, galera Vai ficar estranho isso Que nome do cara é esse, né? Então vai fazer o quê? Então vou ter que trocar Eu vou ter que trocar Aqui, ó Aí eu consigo deixar maior Porém Todos vai ter que ser agora Assim Né? E aqui também Tusk Vocês viram a sacada ali Que a gente teve ali, galera? De pegar um pedaço do quadro, velho? Como que eu tive essa ideia? Do nada veio na minha mente Do nada não Na verdade eu tava procurando uma plaquinha Para Para pôr o nome em cima E pensei Pô Podia ser uma O lado do quadro, né? É Caso Control H Vê esse aqui certinho Tá, tá Beleza Tá show SP A gente pode De repente fazer uma quebra de linha aqui Ou pra cima ou pra baixo Assim Assim Dessa forma Vou deixar a linha reta Beleza Agora Vamos fazer o seguinte Vamos por aqui Informações, né? Tem aqui o ícone aqui do ingresso Travou o photoshop agora? Deu uma travada, hein? Calma aí Bom, galera, voltando Na verdade o que travou Não foi nem o photoshop, né? Foi o... O explorer Pô, pegando aqui agora o... Nosso íconezinho Vamos jogar o estilo nele aqui também Colocar aqui, ó Ingressos Disponíveis Trocar a fonte Tá Selecionar aqui Só ingressos disponíveis Contrô G Contrô G Pegar aqui Ingressos Vamos criar uma barrinha aqui Não Beleza Deixar assim mesmo E aqui embaixo Avenida principal Número 200 BH Show Beleza Eu vou só dar mais uma enfeitada aqui agora, tá? Que é pegar aqui, de repente Algumas coisinhas aqui Algumas coisinhas aqui E enfeitar um pouquinho mais Olha só Beleza Beleza? Apliquei o estilo ali também no... Deixa eu ver aqui Um detalhe Não Vai ser assim mesmo Show Eu vou só Vim aqui Converter com o objeto inteligente Criar uma camada aqui Pegar o brush preto Diminuir a opacidade Diminuir o fluxo Tá Só pra fazer Opa Cancela Volta Eu preciso pegar esse brush macio, tá? O brush macio aqui Aumentar um pouquinho da opacidade Um pouquinho do fluxo Ó Fazer esse processo aqui Tá? Show Acho que é isso Vamos pegar aqui Testar aqui sem o... Acho que sem o desfoque do background fica melhor, né galera? Eu acho que sim E esse relógio aqui da frente Tirar um pouquinho do desfoque dele, tá? Foi exagerado Show Agora sim Pegamos aqui E... Filtro de fotos, tá? Vou colocar um filtrozinho de foto Testar aqui Com as cores Pode ser esse gelo aqui, tá? Ó Puxei pro geladinho ali Pesquisar de cores Vou por esse aqui, ó Três Esse aqui é muito brabo Pô, cara Agora Agora combina da gente pegar aqui Segura o alt Clica, puxa Aqui também Aqui também Que é detalhe, né? Detalhezinho É... Pra finalizar também Também Podemos pegar aqui Colocar um balãozinho Dourado Primeira do ano, né? Pode ser, né? Tipo, balão, comemoração Controponto No meu controponto Tá configurado o desfoque gaussiano, tá galera? Pô, outra ali Aqui Aí a gente pode pegar também Agora Vocês sabem que eu amo usar Luzes, né? Só que a minha cara É fazer essas artes Meio cheio de luzes, né? Aqui, ó Finalização Finalização Não posso Errar Ctrl mais A gente vai dar uma trabalhada boa aqui Aqui também Ctrl T Vem aqui e vira Só segura o Alt Clica e vai puxando, tá? Só duplica assim, tá galera? Ah, Zé Felipe Você tem um... Um PCzinho aqui Um... Um negocinho aqui Tudo que reluz ali, né? Aqui as joias do Daniel Ó as joias do Daniel aqui, ó Dando uma brilhada Luzes, né? O que você me diz... Um pouquinho Um pouquinho Come over Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Qu coincidence Tudo é ci Primeira do ano Aqui Beleza Esse background Galera, eu vou deixar ele mais escuro Exposição Ctrl I Vou pintar as áreas que eu vou escurecer Tá São algumas áreas só Opa Achei, trocou aqui Show Beleza Aí eu vou agrupar Esse aqui como Ambiente A questão aqui Dessa cor aqui embaixo Pode ser mais escura mesmo Um pouquinho mais escuro A luz aqui de trás Agora correção Tá exagerada Ela passou muito da área que era Para passar Nas laterais ali pode ter bastante Isso aqui Show Né O que vocês acharam Vou jogar agora a partículazinha Tem que ter a partículazinha Divisão E é isso Tá Prontinha a arte aí O que vocês acharam Curtiram? Se eu te ajudei de alguma forma Deixa um like aí Deixa um comentário Tá E é isso aí Valeu Até a próxima Tchau